Fiat Ventuna, Arikanduvi, eu tenho um convite especial pra você, mega feirão de seminovos, Grupo Daruji, nesse final de semana. Seminovos com até 30 mil reais abaixo da tabela FIP, IPVA 2024 é presente pra você, todos revisados com garantia e muita procedência. Exemplos de ofertas, começando com essa Sandero ST 2.0 2020, por 78.990. Tem um no Atrativ 1.0 2017, por 40.990. Olha lá a Toro, essa daí é uma Toro Freedom Automática 2023, por apenas 157.990. Tem 3.008 Grif 2020, olha lá gente, 139.990. E você que procura um HB20, esse daí é 1.0 Platinum 2023, só rodou 20 mil quilômetros, por 100.990. Essas ofertas estão na Fiat Ventuna, no Arikanduva, dentro do Auto Shopping Arikanduva, na Avenida Arikanduva, número 5555. Aproveita, é nesse final de semana. Vem!